A FIEMES recebe doação de terreno para a construção de terreno integrado ao SESI-SENAI em Paranaíba. A área abrigará e o futuro sistema é situado no Parque Industrial do município. Informações agora com o meu querido Alex Santos. Bom dia, bom dia também a você que acompanha o TVC Agora. E a Prefeitura de Paranaíba concretizou na última semana a doação de uma área para a FIEMES, a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, onde deverá ser construído o SESI, o Centro Integrado SESI-SENAI aqui na cidade. O presidente da FIEMES, Sérgio Longuin, recebeu na Casa da Indústria na última quarta-feira o prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, para a assinatura do termo de doação do terreno, onde será construído um novo centro aqui na cidade. Michael Queiroz disse que a instalação do SESI-S aqui em Paranaíba vai atender as carências da população que busca qualificação profissional para atuar principalmente no setor industrial. A área de 8 mil metros quadrados está estrategicamente situada no Parque Industrial, ao lado das principais fábricas aqui do município e principalmente com acesso à rodovia BR-158, uma das mais movimentadas do nosso país. O terreno foi escolhido após visitação de seis áreas públicas sugeridas pela Prefeitura. Segundo Michael Queiroz, a previsão para iniciar a construção do novo prédio no terreno é a partir de janeiro a março de 2022.